Olá, meus amigos do canal RoboSobreValice. Conforme prometido na semana passada ou na outra, depende de quando esse vídeo vai ao ar, trouxemos agora então o contraponto ao Virtus Highlighter, a versão de entrada automática. A maneira mais barata é você aliviar o seu pezinho da embreagem e ter o novo Virtus. Uma versão automática, a 170 TSI automática. De cara, pessoal, ela não perde o farol de LED. Ele é de série em todas as versões, inclusive na versão abaixo dessa, que seria ela basicamente com câmbio manual. Perde alguns equipamentos porque a partir desta versão automática, traz aqui do símbolo da Volkswagen, todos vêm com controle de velocidade adaptativa. O radar, o A6, famoso e importante para questões de segurança e de conforto do pé esquerdo. Mas, perde alguns detalhes importantes de estética. Como vocês podem ver, sumiu o farolzinho de neblina do Nibus. Sim, porque é o mesmo do Nibus, mas aqui fica um detalhe apenas em preto. Mantenha o cromado da parte de baixo, só que não tem mais os cromados aqui, ó, seguindo o detalhezinho cromado do farol. Então, basicamente, mantém o cromado em cima, o inferior, mas perde um cromadinho. Perde muita coisa, mas assim, fica com esse cromado no farol aqui, fazendo sentido nenhum. Que é o aproveitamento do Nibus e a coisa não casa, né? Mas, em termos gerais, a frente praticamente permanece a mesma. Outro detalhe importante visual que não muda, pessoal, na lateral, apesar de todas as dois stories que estão aqui na versão roda de liga leve, a roda é menor. Na versão de entrada, a 170 PS, a roda de liga leve é 15 polegadas, que fica um pouquinho menos bonita, mas vamos pelo outro lado, mas fica muito mais confortável. Tem bastante borracha, porque a altura do carro não muda, então a altura do pneu compensa a diferença de roda. A partir da Comfortline 16, Highline 17 é exclusivo e só chega em um aio de uso. Agora aqui, a parte onde você encosta o seu braço é em tecido. A partir da versão Comfortline, aqui nós temos um acabamento em tecido também, então ele acaba ficando um pouco mais fofo. Na versão de entrada tem um degradê aqui, mas plástico seco ainda, gente. Por outro lado, tem imitação de fibra de carbono aqui no painel, que aí é a vantagem da versão Highline, né, gente? Pelo menos vai lá com uma... é um sintético um pouquinho mais macio, não chega a ser um negócio brilhante, mas dá um acabamento muito melhorado. Outro preparo importante da versão de entrada é que ela aproveita o banco do pobo. Ou seja, pessoal, o banco agora é inteiriço. A aba dele é boa, tá? Ele abraça bem e, como diz a produção do programa aqui, a dona patroa, ela prefere esses bancos porque são de tecido e não de sintético, porque ela não gosta de sintético porque fica muito quente no calor. De fato, gente, a vantagem do sintético, né, ou do couro, nos veículos que tem banco de couro, é a facilidade de limpeza. Outra novidade, pessoal, desde a versão de entrada, todo Virtus vem agora com painel digital. Não é o mesmo painel digital da versão Highline, que a gente mostrou na semana passada, o maior, mas é um cluster menorzinho, but todo digital. Deixa eu até fechar aqui a porta para mostrar para vocês detalhes. Olha que detalhe importante. Comprou o carro a zero quilômetro, ele vem sem gasolina e com limitador de rotação do motor a 3.500 giros, um periodozinho de amaciamento. Então, basicamente, a tela programável é essa central, onde você tem aqui velocímetro, algumas funções, cintos de segurança, se estão afivelados, temperatura do motor, tanque de combustível, acabou de sair da fábrica, não tem gasolina nenhuma, não vai nem até a esquina. E avisinhos. Olha, esse avisinho é legal, tá vendo isso aqui? Esse EPC aqui, esse avisinho aqui, é o do radar, tá? Então, agora o Virtus tem radar, gente. Olha que coisa chique. Teoricamente, dizem as línguas que a gente pode mudar a visão. Olha! Se você é dono do polo, nesse momento você está se martirizando. Porque se você comprou um polo de entrada, que vem com esse mesmo painel, o volante não tem essa função. Porque esse volante do Nivus, querendo ou não, ele é bem legal. Ele tem todas as funções aqui, então com isso você tem a função de visualização, pode mudar o formato do painel, coisa que no polo não dá para fazer. Tem em concessionária, tem o pessoal que faz o seguinte, ele tira o volante original, coloca um volante desse, aí você programa para ter o contagiro com o velocímetro no meio e bota um volante de volta. É o jeito que tem, gente. Assim, Volkswagen, resolve isso aí, bota esse volante no polo também, gente, pelo amor de Deus. Muxibagem, o programa já está ali. Ou, dica importante, Coding por BCDS. Quer saber mais sobre o que é Coding por BCDS? Cardzinho aqui, link na descrição, vou explicar para vocês o que dá para liberar, inclusive, além desta função. Muito interessante. Além do painel que mais temos de mudanças de interior aqui na versão 170 DSi, esta versão substitui a 1.6 MSi. Então, a versão 1.6 saiu de linha, agora todo o Virtus é pelo menos turbo, automático. Qual que é a diferença da versão de entrada? A 170 DSi, ela é mais fraca, pessoal. É, literalmente, ela tem menos torque, são 16,8 kg de força, 116 cv no etanol, 109 na gasolina. Por que isso? Porque a Volkswagen fez um downgrade aqui embaixo disso aqui, tá? Ela botou uma vanopla bonita nova, mas a caixa de câmbio não é a mesma do 200 TSI. É a caixa de câmbio que ela utilizava no Gol, no Voyage e no Virtus 1.6 automáticos. Então, ela tem um rating de torque menor, por isso a Volkswagen conseguiu reduzir o custo deste modelo. Mas, para isso, ela teve que reduzir a potência do motor para a caixa não quebrar. Então, foi assim que ela conseguiu essa redução de preço. Nova caixa, mais simples, reduz a potência do motor, está todo mundo tranquilo, está todo mundo bem. O que mais que tem de tranquilidade aqui dentro para você? Mesmo na versão de entrada, já vem com USB tipo C, duas entradas aqui na frente e duas ali atrás, em algum lugar, do lado da saída de ar-condicionado na traseira, gente. Ar-condicionado na traseira é vida, vamos lá ver. Mas, antes de lá ver, detalhe importante. Aqui tem carregador por indução. Agora, você pode carregar o seu celular por aqui. O que o Virtus perdeu das versões anteriores? Já nos anos 2021 ou 2022, ele perdeu um porta-celular que ficava por aqui. E, apesar deste porta-luvas cavernoso, não tem mais agora. CDB, não tem entrada de cartão e se perdeu também o refrigeração. Sim, o porta-luvas do Virtus era refrigerado, não é mais. Não na versão. Oi, produção. Oi. Outro downgrade, gente, da versão Highline. Lembra que tem aquele ar-condicionado Climatronic bonitão? Não lembra? Confere aqui, link na descrição, card aqui em cima, review completo que a gente trouxe da versão Highline. Que aí, o ar-condicionado é automático, Climatronic, bem bonitinho. Não que esse não seja bom, mas, tá ouvindo? Faz barulhinho, né? O manual, querendo ou não, faz um ventinho. Mas, tem ar-condicionado, né? Minimamente, todos têm. E a multimídia, como é? Para isso, a gente tem que ligar o carro, porque ele não passou pela revisão de entrega ainda. Ele vem travado de fábrica para a gente. Então, a gente vai fazer bagunça aqui. A gente vai, literalmente, ligar o carro dentro da loja. Tcharam! Reloginho! A multimídia, ela é menor, tá? Não é que nem a Volkswagen Play de 10 polegadas, mas, ó. Radinho, sem direitos autorais, né? Vamos pular essa parte. Função AMFM, normal. Nenhum cartão SD disponível. Ah, interessante! Onde é que será que eles escondem a fonte do cartão SD? Vamos descobrir depois e mostrar, porque não está no porta-luva, como ficava anteriormente. É uma central mais simples, mas toda composta no touch, gente. Telefone, você pode parear. Estados do veículo. Isso aqui é bem interessante, ver o consumo, longo prazo, abastecimento, né? Dados de conforto, no caso do ar-condicionado ligado, por exemplo. Configuração, pra você colocar uma coisa muito importante, que agora vem de fábrica em todos os veículos. Se eu não me engano, deveria ser aqui. Onde é que está o veículo? Você pode configurar, desligar o sistema de controle de tração. E uma coisa bem legal, aqui você repor um instrumento combinado, ou seja, a trip, né? Pra ver o seu consumo. Todos os Volkswagens vêm agora, se eu não estou enganado, com controle de pressão dos pneus. Um aviso muito importante que você pode ter do seu carro pra poder economizar combustível. Ele não avisa quão murcho está, mas ele avisa se está murcho. E aí você vai na concessionária. Você vai no posto de gasolina e calibra o seu pneu. Outra novidade de optar por o farol do Nivus estar no Virtus. Regulagem de altura do farol, gente. Olha só, dá pra regular a altura do farol agora no Volkswagen Virtus também. Legal, né? O farol, ligação normal, tá? Não muda nada não. Padrão Volkswagen, botãozinho de girar. Espaço interno, pessoal. O Virtus tem um entreencho bem bom, se não me enganado, é de 2,7 metros. Com isso, tem bastante espaço pras pernas. Aqui eu estou no limite, tá, pessoal? Banco Uber. No caso do motorista, tá? Mas a ideia é que esse aqui é o limite se o banco estiver pra frente. Ou seja, se você é um Uber, utilizar isso aqui pra falta. É a alegria do seu passageiro. Porque tem saída de ar-condicionado traseiro, duas entradas USB-C. E olha o tamanho do espaço. Sério, gente. Eu vou vir a treinatão. Olha isso aqui. Dá pra brincar. É muito espaçoso. Claro que no limite é razoável. Não fico roçando as pernas. Mas lembrando, eu sou uma pessoa pequenininha. A pessoa de 1,80m, fica no limite do banco pra trás. Talvez roce um pouco, fica um certo aperto. Mas, de toda forma, é um espaço bem generoso. A parte ruim só, gente, que é o acabamento e foi pro saco, né? Na versão de entrada é tudo plástico. Tudo plástico e só uma sanetinha pintada. Pô, pra gente pintar pelo menos, olha só um detalhezinho, né, gente? Olha o Vox, olha. Fodando a Vox. Pinto aqui também, né, gente? No amor de Deus, né? Uma pecinha. Se você escolher uma cor preta como essa, se eu não me engano, você não paga pela tinta, tá? Porque os opcionais das versões são basicamente a pintura metálica. Então, se você quer... Eu vou até colocar aqui a versão, se eu não me engano, é branco e preto apenas, que são tintas sólidas que você não paga adicional. Qualquer cor adicional você paga. Mas que eu vim brincar com a vantagem do preto. A lanterna some, gente. Dá uma olhada. Cadê a lanterna? Como eles optaram por colocar o novo padrão translúcido que eles já vêm fazendo no T-Cross e no Nivus, a lanterna basicamente mudou de cor. Então, ela ficou preta, né, ou translúcida, com os detalhes internos. Ficou bem bonito e dá um toque diferente quando você tem um carro preto, né? Literalmente a lanterna some com a pintura. Eu particularmente achei um bom casamento na troceta. Outro detalhe que mudou, o para-shop passou a ter um design um pouquinho diferente. Cresceu um centímetro atrás, lá na frente que cresceu mais, né? Pra quem acompanha o nosso vídeo do Highland, a gente mostrou mais detalhes da dianteira. Cresceu basicamente 7 centímetros lá na frente. O carro todo, como um todo, cresceu 8 centímetros. Mas é só de para-shop. Interno, o espaço que a gente acabou de mostrar pra vocês é exatamente o mesmo. Não mudou nada. O que mudou na traseira é a nova local de nomenclatura do Virtus. Em vez de uma adesivinha aqui do lado, cresceu de botar um Virtus bem grandão aqui no meio. Inclusive, reflete um para-shop. Interessante, ficou bonito. O porta-malas continua imenso. São 520 litros de capacidade. E a vantagem, mesmo na versão de entrada... Então, você pode baixar os dois lados do banco e conseguir carregar algo bem grande. E é bem grande mesmo, gente. Eu tenho um Virtus, como vocês sabem, que acompanha aqui o canal bastante, que eu já carreguei uma porta aqui dentro. Esse é, gente. Cabe. Porque a boca é bem boa. É grande. Além de uma porta também, não é igual uma pia. Então, cabe bastante coisa mesmo. Gente, é grande mesmo. Entrada, né? Olha só. É muito grande. Recebe. É muito grande. Inclusive, tem uma alcinha de segurança aqui. No caso de você ser preso, sequestrado, eu acho que dá pra abrir internamente. Parece os Mustang da Porsche, em que você tem um botãozinho de sequestro. A tampa, pessoal, é forrada. Tem dois locais de pega pra você fechar. E aí, um detalhe, né? Na multimídia Volkswagen Play, grande, não é só que muda a multimídia. Pra quem acompanhou o vídeo da semana passada, perdeu-se a câmera de ré. Então, na versão de entrada, não tem câmera de ré. Se você, inclusive, quer saber todos os detalhes do que tem em lista de equipamentos, acompanha aqui no card, link na descrição. A gente fez o review completo no lançamento de todas as versões, comparando equipamentos um a um, preço e concorrência. Não vamos nos repetir tudo aqui, mas os principais a gente já mostrou. Mas tem um detalhe principal que a gente não mostrou. Vem comigo que a gente precisa ver o motor, que, como a gente falou, tem um detalhe importante de perder potência. Um detalhe interessante do Virtus, não só do Virtus, que tá toda a linha, pra abrir o motor, tem que abrir a porta. É sério, a abertura da porta, que precisa de segurança, ela fica escondida aqui. Produção de chances, senão a gente não consegue mostrar, porque é bem escondido mesmo. A abertura do capô fica aqui, e ela só é alcançável com a porta aberta. Então, é um detalhe técnico um pouco chato, se você está sentado dentro do carro e quer abrir pro frentista, você tem que abrir, obrigatoriamente, a porta. A abertura, pessoal, é uma linguetinha aqui, de fácil, simples. É meio pesadinho, tá bom? Dona patroa não vai custar muito, não é tão fácil, é bem, então, se precisar trocar o óleo, leve na concessionária. O que muda do motor do Highline da semana passada? Bom, basicamente aqui não é preto brilhante, não, no Highline não tinha manta acústica, a manta acústica sumiu toda a linha. E olhando pro motor, você não nota a diferença, pessoal. É uma questão apenas de calibragem. Todos, todos, agora eu não tenho certeza, se eu estiver falando besteira, eu corrijo, mas todos tem start-stop, pelo menos é o que me lembra de cabeça. Então, essa é a grande mudança. O que muda com o start-stop? Muda a bateria, porque ela tem que ser uma bateria específica pra durar várias e várias partidas. Com isso, o motor acaba sendo mais econômico no trânsito, não é, pessoal? Mas, basicamente, a potência do motor foi reduzida na calibração. O motor é exatamente o mesmo do 200 TSI. Mesmo 1.0 3 cilindros, não muda basicamente nada no motor, gente. É calibração de eletrônica. Muda, vai embaixo. A caixa de câmbio que é outra. Então, é uma caixa de câmbio um pouco menor, um pouco mais simples, por isso que teve a redução de potência para não quebrar a caixa, basicamente. Bom, pessoal. A versão de entrada é um pouquinho mais econômica que a 200 TSI, no caso do câmbio automático. São 12,1 km por litro na cidade, na gasolina. 14,8 na estrada. E no etanol, 8,5 na cidade, 10,4 na estrada. Vantagem. Se você pretende uma versão de entrada, o que muda para manual? Que aí, em termos de versão de entrada, eu acho que é um melhor negócio. Ela é quase 10 mil reais mais barata. Uns 8 mil, se não me engano. Vou botar exatamente a diferença aqui. Você perde o conforto do pé esquerdo, né? Porque deixa de ser automático. E daí não tem o radar. Então, o ACC vai-se embora. Mas, basicamente, são essas as duas grandes trocas. Então, você tem uma versão bem mais barata em conta, né? No câmbio manual. E um desempenho superior. Sim. A com câmbio manual acelera de 0 a 100 em menos de 10 segundos. Vou botar aqui exatamente quanto é o valor, porque eu não me lembro de cor. Só que é menos de 10. E é mais rápida do que a Highline que a gente avaliou na semana passada. Então, se você quer mais economia e mais desempenho, o Virtus de entrada o mais barato de todos é a sua opção. Olha só. E essa, pessoal, foi a nossa avaliação aqui no canal. Uma avaliação privada sobre a versão 170 TSI de... Ah, do Virtus. A bandeira mais barata do Virtus é o Virtus Automático. Eles começam a ter esse tempo. Espero que tenham gostado dessa avaliação. Se curtir, eu vou deixar um spoiler pra vocês. Porque a gente já revisou a Highline, top de menino 0.0. Agora a versão de entrada. Mas a que a gente não mostrou. Ah, desculpa. Porque a que mais vende é a Comfortline. Secretinho? Não tinha nenhuma pra gente fazer filme, porque todas foram vendidas. E, quer conhecer a Comfortline? Deixa seus comentários que a gente já pediu aqui pra concessionária avisar quando chegar o novo lote. pra gente vir dar uma avaliadinha pra ela. Porque, de fato, ela acaba sendo o melhor custo-benefício. Não que essa não tenha um bom custo, que é mais barata. Ou que a Highline não tenha grandes benefícios. Mas, em termos de preço, comparando com a concorrência, me parece que, pelo menos, as vendas estão dizendo que ela veio. Grande abraço do Rufa. Vejo você aqui no próximo vídeo do canal.